Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, hoje eu vim conversar com vocês, né, trocar uma ideia aqui sobre o processador que tem sido aí mais vendido, né, e tanto em kits como as pessoas têm comprado ele separadamente, que é o Xeon E5 2620v3, né, é um processador aí do Socket LGA 2011 versão 3, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então pessoal, muitas pessoas às vezes vai tanto lá no no Telegram, quanto aqui, né, nos comentários de alguns vídeos que eu posto no YouTube, fazendo a seguinte pergunta, né, se é necessário mesmo fazer um upgrade no 2620v3, né. 2620v3, pra quem ainda não conhece as especificações dele e pretende pegar, é um processador de 6 núcleos, 12 threads, ele tem um que você coloca ali de 2.4 GHz, é, com o Boost ele trabalha a 2.6 GHz e com o Unlock Boost a 3.2 GHz, né, que o Unlock Boost nada mais nada menos que você, é, você vai fazer uma modificação na BIOS, tá, na verdade você só vai remover apenas um microcode que inibe, é, a função, né, e depois executar uma linha de comando pra liberar, você fazer, é, você liberar, né, o Clock de apenas um núcleo, né, que a Intel tem um turbo máximo, só que ele funciona em apenas um núcleo, ou seja, geralmente esse turbo máximo só funciona em tarefas mais leves, né, é, já em multitarefas ele não funciona, então você consegue desbloquear esse turbo máximo que funciona em apenas um núcleo e em todos os núcleos do processador, né, e o turbo máximo do 2620v3 é 3.2 GHz, então você vai conseguir utilizar em todos os núcleos a frequência de 3.2 GHz, e ele é um processador que é excelente, dispensa comentários, mas muitas pessoas às vezes querem, é, já dar um upgrade visando ali um processador com mais núcleos, né, um Clock um pouquinho mais alto, né, tipo, temos aí, os processadores que a galera costuma pegar é o 2640v3, 2678v3, né, o 2660 também, né, que já são processadores ali de 8 núcleos e 6 threads, 10 núcleos e 20 threads e 12 núcleos e 24 threads, e existem outros muitos aí, né, mas eu vou falar nos mais populares, né, e na minha opinião, pessoal, vale a pena você já fazer um upgrade no 2620v3? Na minha opinião, cara, não vale a pena você fazer o upgrade no 2620v3? Dá pra você manter ele aí por, pelo menos aí, cara, uns 4 anos aí, tranquilo, sem necessidade de você fazer o upgrade no processador. E por quê? Por dois motivos, pessoal, geralmente quando você tá pegando esse kit barato, né, muitas pessoas estão optando pelos kits lá fora, por questão de que o preço tá muito elevado a demanda das coisas, então, a demanda tá sendo muito grande de kits, né, x99 e principalmente vindo com 2620v3, né, e por esse fato, cara, a maioria das pessoas que estão pegando esses kits, estão ali visando VGA's com o RX 570, 470, 480, 580, ou ali quem tá pegando uma placa de vídeo nova, tá visando mais as placas de entrada, tipo a GTX 1650 Super, a 550 XT, a GTX 1660, no máximo ali, visando uma 2060. Então, o 2620v3, ele já é bom o suficiente pra lidar com essas placas ali na resolução Full HD. Caso o cara queira optar, mas eu posso colocar uma placa mais forte com 2620v3, cara, acima da 2060 e da 5600 XT, você vai ter um gargalo em Full HD, né, porque aí já vamos ter placas como 2070, 2070 Super, né, a 5700 XT, que são placas que já são visadas ali pro 2.5K. Então, pra Full HD, vai ser muito essas placas pro 2620v3, aí você vai ter que optar por rodar em resoluções como o 2.5K, pra você não ter aquele gargalo absurdo, né. E, então, pessoal, na minha opinião, não vai valer a pena. Então, o upgrade, ele só é necessário, na minha opinião, se você tiver uma VGA forte, tipo, pô, pra quem tem uma 2070, pô, 26... 2678 vai ser legal, né, 2678, 2640, que já são processadores que tem mais nukes, mais threads, né, e tem um clock um pouquinho mais alto, né, assim, não tão alto, né, tipo, 2640 é 3.4 GHz, né, mas ele tem 8 nukes e 16 threads, então, em tese, ele consegue, sim, empurrar uma VGA melhor. E o 2678, ele tem 12 nukes e 24 threads, né, o seu clock é 3.3 GHz. Então, na minha opinião, não vale a pena você fazer o upgrade agora no 2620v3. E, por conta, galera, dessa nova geração, é, tá vindo aí, e a gente sabe que essa nova geração tá usando muita VGA, tá exigindo muito das placas de vídeo. Então, principalmente agora, você que tem um 2620v3, eu optaria por, primeiro, cara, pensar numa VGA bem mais forte. Nem que a VGA dê gargalo. Pensa aí no, cara, vamos pôr, no mínimo, uma 2060, uma 5600XT, né, porque pra quem tem o 2620v3 também não vai fazer um investimento tão grande numa VGA, entendeu? Pensa aí numa 2070 Super, uma 5700XT, mesmo que gere o gargalo, mas você vai ter uma placa de vídeo forte e vai suportar os games, cara. E, ao decorrer dos anos, a placa, né, por exemplo, se ela tem muita folga pra 2.5K, ela já não vai ter tanto pra Full HD. E o 2620v3 vai conseguir lidar com ela de boas, tá? E o gargalo que existir com esse processador não vai ser aquele gargalo que vai travar o seu computador, vai crachar nem nada. Vai ser um gargalo por conta da litografia e por conta do IPC, né, do IPC dele. Então, assim, por exemplo, vamos supor, você tem uma 2070 e aí o 2620v3, geralmente, na maioria dos jogos, a gente vê ele dando 100, 90, 100 quadros, né, e aí a 2070 vai ficar sobrando. Só que você vai, tipo assim, o 2620v3 fala, o que eu posso entregar de quadros é aquilo ali, acabou. Não consigo entregar mais. Então, a 2070, em tese, ela vai ficar sobrando. Então, você não vai ter aquele gargalo diferente de você pegar, por exemplo, um processador que tá aí 100% de uso, né, e ele não tem ali uma quantidade de núcleos e threads suficiente, e vai começar a ter aquele gargalo que incomoda, né, que o processador não tem folga pra lidar com o jogo e com os aplicativos de segundo plano, né, do Windows, tipo antivírus e outros aplicativos que vão rodando ali, né. Então, aí o que que acontece? O sistema vai acabar puxando uma porcentagem que já não tem, que o processador tá ali entregando tudo em jogo, no jogo, e aí ele vai pegar uma porcentagem. Quando ele pegar essa porcentagem, o processador não tem pra onde ir, então vai acontecer aquele gargalo chato que dá aquelas travadas, né. Esse gargalo é um gargalo que incomoda, mas como o 2620v3 tem 6 núcleos, 12 threads, não vai acontecer isso. Então, pessoal, eu investiria numa placa de vídeo mais forte, e, cara, fica com o seu 2620v3 aí por alguns anos ainda, tranquilo, depois você dá um open no processador. Mas hoje, o que tá sendo primordial é investir numa placa de vídeo mais forte. Óbvio que, pessoal, pelas circunstâncias de hoje, os preços estarem muito elevados, é difícil a galera investir numa placa de vídeo um pouco mais forte. Mas isso eu tô falando, pessoal, de uma maneira pra longo prazo. Hoje a gente sabe que a galera tá optando aí por, né, 1650, ou comprando no AliExpress ali GTX 950, GTX 960, RX 460, 560 placas de entrada, né. Mas, visando, cara, quando os preços das placas aí deram uma reduzida, eu esqueceria de fazer o upgrade no processador e procuraria fazer o upgrade na placa de vídeo, tá. E aí, depois, se você fizer o upgrade na placa de vídeo, cara, aí sim, você vai lá, quando pegar, pega um processador, entendeu? Pega um 2678, óbvio que também, deixando aqui uma ressalva, que você também tem que ver qual é o modelo da sua placa-mãe pra você escolher o processador pra que você não danifique. Tipo, se você pegar um 2678 aí, né, fazer um lock boot, eu já recomendaria pegar uma F8, uma TF, entendeu? São placas mais apropriadas pra esse tipo de processador, tá. Já o 2640 V3, você já pode pegar, assim, uma placa tipo uma U8MF, uma Maquinista RS9, ou AK9, ou ali uma SZMZ, são placas ali que vão dar conta, sim, do 2640 V3. Então, pessoal, para de se preocupar, a galera que tem perguntado aí, para de ficar se preocupando com o upgrade no processador. É um ótimo processador e que você vai conseguir rodar os games aí acima de 60 quadros aí com tranquilidade, beleza? Né? E a gente traz testes aqui direto no canal, mostrando pra vocês o desempenho do processador em games, beleza, rapaziada? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Foi um vídeo mais pra trocar uma ideia com vocês, né? Falar um pouco sobre o processador, né? E é isso, pessoal. Dúvida, deixa nos comentários. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clique no gostei, inscreva no canal, ative o sininho. E é isso aí, rapaziada. Vou ficar por aqui. Vai ter vontade de espirrar. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti